Salmo 32 Considere-se afortunado, feliz mesmo, você que ganhou um novo começo e cuja ficha está limpa. Considere-se afortunado, o Eterno não tem nada contra você e você não está escondendo nada dele. Quando guardei tudo para mim, meus ossos se transformaram em pó, minhas palavras eram gemidos intermináveis. A pressão nunca cessava, a ponto de todo o líquido do meu corpo secar. Então, resolvi pôr tudo para fora. Eu disse, confessarei todos os meus pecados ao Eterno. De repente, a pressão foi embora. Minha culpa evaporou, meu pecado desapareceu. Com isso, cheguei a uma conclusão. Todos temos de orar, porque quando as represas arrebentarem e tudo inundarem, estaremos em terreno alto e sairemos ilesos. O Eterno é minha ilha de refúgio. Ele mantém o perigo bem longe da praia e os louvores são como um colar em volta do meu pescoço. Deixe-me dar uns bons conselhos a você, olhando nos seus olhos, falando diretamente a você. Não seja teimoso como o cavalo ou a mula que precisam de freio e rédea para se manter no caminho. Os que desafiam Deus estão sempre desorientados. Mas os que confiam em Deus são amados em qualquer situação e lugar. Celebrem o Eterno. Cantem juntos todos. Vocês, de coração honesto, não se calem.